Muito bem, pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Gente, eu vou estar tirando aqui duas dúvidas muito importantes, né, a respeito da contratação do empréstimo consignado pelo Caixa Tem. Uma dessas dúvidas, alguns beneficiários têm perguntado aqui com frequência no canal, que é sobre o resultado, né? Muita gente está em processamento, muita gente está aprovado ali há mais de cinco dias úteis e ainda não recebeu esse pagamento na sua conta. Gente, olhem só, a informação aqui que foi passada pela própria Caixa Econômica Federal, eu vou estar respondendo primeiro, a primeira dúvida, né? Já tenho outro empréstimo na Caixa, posso contratar o consignado do auxílio? Por exemplo, quem pegou o empréstimo SIM digital, pode pegar o empréstimo do consignado do Auxílio Brasil? A resposta é sim, pessoal, pode sim. Se estiver em dias, ou seja, se a sua parcela do empréstimo SIM digital não estiver atrasada, você pode contratar o consignado do Auxílio Brasil pelo Caixa Tem, nas lotéricas, nos correspondentes Caixa Aqui ou nas agências da Caixa. Então, você pode sim estar fazendo a contratação, mesmo que você tenha contratado outro empréstimo, que é o SIM digital, tá certo? Essa outra dúvida aqui também, que é a dúvida de várias pessoas, tem muita gente que está ali na situação de aprovado, já tem cinco, seis, sete dias e não recebeu os valores em sua conta. Olhem só, pessoal, aqui a Caixa, a Caixa informa que é necessário, né? Se tiver algum atraso, é preciso você comparecer até uma agência. Então, aqui eles dizem o seguinte, se o empréstimo na Caixa estiver em atraso, você pode contratar somente nas agências da Caixa. Tá, pessoal? Então, se você fez a contratação, solicitou pelo Caixa Tem, já tem mais que cinco dias úteis, então, é importante você comparecer até uma agência da Caixa Econômica Federal para estar fazendo aí a contratação do seu empréstimo, tá? Isso pode ocorrer, gente, porque tem um volume muito intenso de beneficiários solicitando pelo Caixa Tem. Então, pode acontecer um erro sistemático, um erro ali, um congestionamento e você não receber os seus valores ali no prazo de cinco dias úteis. Então, se você está aprovado, porém, já tem mais de quatro dias, mais de cinco dias, quer dizer, né? Tem mais de cinco dias que você não conseguiu receber o seu empréstimo consignado, vai diretamente até uma agência da Caixa, leva o seu documento com foto, leva o seu comprovante de residência e lá você consegue fazer a contratação normalmente, tá bom, pessoal? Então, é isso. Esse aqui foi o nosso vídeo. Se você ficou ainda com alguma dúvida, não deixe de registrar aqui abaixo no campo dos comentários e é importante você se inscrever no canal para que você possa receber os próximos conteúdos, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus!